Se existe janela em determinado professor, mas Urânia não acusa a existência dela, é porque uma informação foi cadastrada de forma incorreta. Para corrigir, selecione a opção Cadastro, Professores Individual e o Professor com Problema. Verifique se em Oratividade foi informado Nenhuma. Se não foi, altere-o. Se o campo Quanto a Eliminar as Janelas do Professor estiver com É Desnecessário, altere-o também. Como complemento, clique na Ajuda ao lado desses campos e descubra o correto uso deles. Ajuda ao lado desses campos e descubra o correto uso deles.